Fala galera tudo bom começa agora mais um giro da beleza e hoje nós vamos trazer para vocês Produções, grandes produções exatamente, makes maravilhosos, cabelos fantásticos Para você poder ter inspirações para essa grande festa que vai começar daqui a pouco A Espoare, exatamente faltam alguns dias para esse grande evento que mobiliza toda a nossa cidade E você deve estar pensando qual o look que eu vou Vamos ter vários cantores, várias apresentações, são muitos dias de festas Então o que eu fiz? Reuni uma equipe e nós vamos produzir três meninas E oferecer para vocês três ideias diferentes de look para essa festa tão importante para a nossa cidade Só que agora, hoje a gente mudou um pouquinho dinâmica Em programas anteriores o que eu fiz? A gente mostrou como fazia, trança e tudo Isso ocupa muito espaço, então para mostrar mais pessoas Hoje você vai ver agora rapidinho como é que nós fizemos essas produções A maquiagem foi feita toda pela Camila Oliveira Um trabalho fantástico dela E você vai ver depois eu produzindo isso de uma forma bem rápida E depois eu mostro um por um dos looks Para você poder ver os detalhes de cada produção Acompanhe aí conosco Acompanhe aí Acompanhe aí Acompanhe aí Música O nosso primeiro visual é com a Ketlyn, vem aqui, acompanha comigo. Olha que bela morena, com esse sorriso maravilhoso. E na Ketlyn a gente fez uma coisa mais delicada, mais básica, para que você possa fazer algo que combine também com você no seu dia. Então assim, cabelos, nós trabalhamos com cachos em todo ele, vira um pouquinho para nós, Ketlyn. E para dar o ar da festa, nós fizemos duas trancinhas, bem fininhas, bem delicadinhas, que servem como se fosse uma tiarinha, ok? Que te dão esse visual mais delicado, ok? Dividido no meio, que vai, no caso dela, afina o rosto e dá aquele carão de modelo, certo? Para make, boca mais suave. Por quê? A gente trabalhou com uma boca mais cor de boca mesmo, certo? Porque o olho é onde a gente está trabalhando, a gente está caprichando. Trabalhamos com tons rosados, com sombreado no canto, tá? Você vê que tem um sombreado marrom, cílios, esbanjando os cílios, porque os cílios ajudam a te dar esse olhão, aquela coisa bem festa. Contorno da maçã do rosto, ó, bem marcadinho, por quê? Porque isso também afina o rosto. Outra dica interessante para quem acha que tem o rosto mais gorduchinho, essa parte aqui mais marcadinha, ó, vai te dar essa sensação de rosto de modelo afinado, ó. Então nós temos sombreamento que valorizou a linha do queixo e a linha do maxilar, certo? O narizinho dela é uma coisa bem legal, ela não tem aquele narizinho de batata, então não precisa afinar esse narizinho. Então de vez o contorno, se aqui, ó, por fora, ele foi esfumado por cima, porque daí ainda deixa ele um pouquinho menor. São pequenos truquezinhos de maquiagem, certo? Que vão fazer toda a diferença. Então a Ketley é o meu visual delicado, é aquele visual para meninas que não querem nada muito carregado para essa festa, muito elaborado. Então cachos, né, cabelão e uma trancinha bem delicadinha, com uma maquiagem mais suave, com um olhão bem bonito, bem marcado, com cílios que chegam primeiro do que a gente. Eu vou pedir para o Fernando agora pegar imagens mais próximas, ela vai dar mais umas voltinhas e você vai acompanhar todo esse primeiro look, nossa primeira ideia para você. E aí E aí O nosso segundo look é com a Eduarda A Eduarda a gente deu uma suavizada nos detalhes Dá uma olhadinha aqui comigo Então uma make muito mais suave Fecha o olhinho um pouquinho pra mim Você tem as cores opacas se valorizando bastante Uma grande tendência Fecha o olhinho, meu amor Mas com um brilho no início do olho Que é o que vai dar aquele ar de noite, de festa Fazendo as correções necessárias pra esse rosto Pro cabelo dela Nós trouxemos uma releitura do rabo de cavalo Porque o rabo de cavalo tem tudo a ver com festa country, né? Então vem aqui, vira aqui Então nós começamos com uma trança lateral E encaixamos essa trança no rabo de cavalo Então pra quem tem muito cabelo Fica muito legal isso Então você prende desse lado todo o rabo de cavalo E nesse você vem com um trançado Esse trançado passa por baixo do rabo de cavalo E aí você vai ter esse efeito Quando você desce trançando o rabo de cavalo também Então você fica com um rabo de cavalo trançado Que dá uma releitura Daquele tradicional rabo de cavalo Que você tá acostumado Dá um efeito todo visual diferente E você tem deste lado Um cabelo mais liso Com aquela puxada mais clássica E do outro A trancinha Certo? E aí? Curtiu esse look? O Fernando vai pegar agora ele mais de pertinho Pra você ver bem de pertinho Essa make que a Camila fez E o cabelo Que é uma releitura minha Vem, Fernando! Have a little love on a little honeymoon You got a little dish and you got a little spoon A little bitty house and a little bitty yard A little bitty dog and a little bitty car But it's alright to be a little bitty In a little hometown or a big old city Might as well share, might as well smile Life goes on for a little bitty while Vamos agora pro nosso terceiro look O nosso terceiro look eu resolvi fazer um over Exatamente Vamos fazer tudo mais elaborado Cabelo elaborado, maquiagem Vamos conhecer a Nayara Aqui ó A Nayara tá com uma maquiagem típica de noite De festa Cílios bem grandes Cores mais escuras Brilho Você tem o preto, o azul marinho Essa parte mais luminosa do olho Tu percebeu que os contrastes do rosto Ficaram valorizando o rosto Deu essa cara de modelo De modelete pra ela Então é uma dica assim Vou pra noite, vou pra balada Depois lá na festa Então é uma sugestão que eu tenho Esse olho mais forte Olha que lindo Certo? Olha um pouquinho pra cima Olha aqui ó Com a parte de baixo Também com um contorno bonito Aproveitando a mesma cor base do olho E pro cabelo Pro cabelo eu fiz uma trança Extremamente elaborada Que é a chamada Trança em S Levanta um pouquinho aqui a cabeça Certo? É uma trança que começa nessa orelhinha Vem, vai até a outra Gira, faz o S E cai na lateral Olha que efeito bonito Ó Ok? Eu poderia ter terminado essa trança Com um trançado até a ponta Mas aqui a gente fez Só um baby lisinho Pra dar aquele volume no cabelo E deixar ela mais natural Então Esse é o nosso Terceira sugestão Nosso terceiro look Acho que vocês agora Têm todas as opções Mais suaves Mais delicadas Um pouco mais Carregada Pra que você decida Qual é o seu perfil E a partir daí Monte Ou quem sabe Montar um desses perfis Pra cada noite Certo? Nós vamos novamente Pegar essas imagens Bem de pertinho Pra vocês pegarem os detalhes E depois eu volto E aí, gostaram dos visuais? Então Todas essas maquiagens foram assinadas pela Camila Oliveira Você viu um trabalho muito bonito Então se vocês curtiram Procurem ela Sigam ela Vocês vão ver Que ela tem um trabalho Bem, bem legal Os cabelos Foram feitos por mim Certo? Espero que vocês tenham gostado Das minhas inspirações E ainda Pra essa festa A gente vai mostrar mais looks Mais coisas Mais pra frente Mas já chega Com uma primeira ideia Pra você começar A se preparar Gente Muito obrigado Adoro vocês me seguindo Nas redes sociais Mande um WhatsApp Diga o que vocês acharam Dos visuais Que nós montamos hoje Então Vamos lá Facebook Instagram WhatsApp Todos a serviço de vocês Eu espero Que vocês possam participar Bastante conosco E aproveitar bastante A festa que vem aí pela frente Obrigado E fique com Deus